Olá, hoje trago-vos uma receita de doce, mas que podem comer sem culpa, porque não tem nem açúcar, nem glúten. Estas trufas são um ótimo snack para levares para o trabalho, para comeres a meio da manhã ou a meio da tarde, ou mesmo no pequeno almoço. Para além disso, como têm frutos secos, vão saciar durante muito mais tempo. Se queres ver mais receitas vegan, subscreve o canal da Cozinha Verde. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.